É para ver se o programa é mais alto, é para ver se fica gravado mesmo. Um pouquinho mais para a frente, um pouquinho mais para a frente. Maruja é o chefe da secção de garantias. Vem lá, o que é que fez lá? Vá lá, vá lá. Um abraço. O senhor trabalhou ontem lá na sede. Qualquer coisa está... Não, é... Está muito bonita. Ainda faz viagens ou não? Os Estados Unidos é esquerda. Ah, sim. O Vasco que é o 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 que é. O Doutor, o que é que eu tenho de cá por? Tenho de escrever lá com a depoência social... Banco Nacional Ultramarino. Boa! Boa! programmes poeskáis? Boa! atro bacáis! É! Todas as quintas-feiras. Proa Fast! Proa Fast! Proamenco! E há todas as quintas-feiras! Todas as quintas-feiras, tantas vindas com o que é. Qual? 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 Qual é que eu tenho de dizer? Então, o meu copo, a sardinha, então, deixa eu louco o meu copo, sardinha. Ó, doutor, põe ali um peito, um líquido. Eu ainda não bebi. Ó, vá, 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 vá. Eu ainda não bebi, vá, 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 vá.